Música Olá pessoal, começando mais um vídeo nesse canal E o vídeo de hoje, vamos passar o dia todo seguindo a dieta de quem? Da Jade Picon, gente A famosa Jade do BBB Que por sinal, gente, olha, a dieta dela é bem estranha É bem restrita pelo que a gente viu, né? Ela come muito pouco E eu acho que a gente vai passar fome, só acho, hein? É porque já começa assim, ela não toma café da manhã, gente Exatamente Como assim? O café da manhã dela, ela pula e ela vai direto pro almoço Ou, às vezes, ela disse que come uma frutinha, um kiwi Enfim, ela faz um jejum intermitente que, se não me engano Vou conferir depois, é 16 horas Então, teremos que ficar aí o café da manhã sem nada Aliás, eu vou comer uma fruta, gente É, a mamis pode comer fruta, mas eu como não como Vou beber água e seguimos plena, né? E aí vamos para o almoço e depois pra janta Porque, assim, não tem muitas coisinhas, assim Tipo, ah, vou comer um docinho Um cafezinho da tarde, não, gente Eu acho que será, até agora, a dieta mais... Restrita, né? Que a gente vai fazer Restrita, reduzida E eu acho que a gente vai passar fome, gente Ai, meu Deus Então, vamos ver o que que ela come Então, eu peguei uma matéria aqui da Isto É Faz um dia que eles publicaram Que não é uma coisa recente, né? E aí fala que lá fora do programa, no caso a Jade Minha alimentação é muito regrada Faço jejum de 16 horas todos os dias, gente Nossa, é muito tempo, né? É muito tempo Ou seja, ela para de comer mais ou menos lá pelas 8, 9 horas da noite E aí vem a noite toda, não tem café da manhã Ou às vezes ela come um kiwi, que eu acho que é a fruta favorita dela Ou uma frutinha E ela já vai direto para o almoço e para a janta, gente Ou seja, sem café da manhã Nossa, é uma tristeza, né? Mas aí tem muitas pessoas que realmente não são acostumadas a tomar café Tem gente que passa mal Tem gente que não gosta de comer logo cedo Meu Deus, eu se eu não tomar um café e comer um pãozinho, gente, não funciona Olha, a engrenagem trava Eu preciso, mas eu acho que ela já está acostumada a isso, né? E aqui também, ela falou que no caso ela só almoça e janta E a alimentação dela é a base de salada e proteína Ou seja, ela come salada e uma proteína Uma carne, um frango, mas ela tem preferência por frango e peixe, né? Ah, tá E aí não tem lanchinho da noite, não tem café da tarde Não tem nada, gente, é só salada, proteína e água Ela não bebe refrigerante, ela não come doces Mas ela falou que quando tem vontade, ela come Mas é muito raro comer uma pizza, um lanche, essas coisas Ela não come nada disso Porque daí ela falou que a barriga fica negativa, que ela se sente melhor E enfim, né, gente E é sobre isso, né? Olha, eu acho que a gente vai passar fólico Como eu tenho essa opção de comer uma frutinha e a Thalita não, né? Olha só Porque ela não curte Olha, já comprei eu aqui um potinho Claro que eu não vou comer tudo, né? Mas como ela gosta de kiwi Já tem uma opção aí de café da manhã, né? Ela não corta o kiwi, ela come na casca mesmo, né? Eu não encontrei no mercado kiwi desse jeito, eu comprei uma saladinha que depois eu aproveito também, né? É E é sobre isso, meu amor Eu vou de água no café da manhã, né? Então é isso Eu vou de água e depois vamos para o almoço E como a Jade só come carne, né? Uma proteína e salada, gente Aqui temos o quê? Olha só O almoço do dia, né? Olha só, gente Estava torcendo para que esse momento chegasse Porque, né? Sem café da manhã o negócio já foi tenso, entendeu? Fiquei na aguinha toda hora Mas enchi a barriga com água Dá fome, hein? Nossa, deu fome, gente Porque eu estou acostumada com um cafezinho da manhã Uma bisnaguinha, entendeu? É, e ela não come nada disso, né? Ah, e também tem um ovinho frito aqui que ela come, né? Então, olha só Temos frango Temos ovo E salada também Isso, ela come qualquer tipo de salada Ela falou que ela muda conforme o dia Vai escolhendo para não enjoar Então tem uma variedade grande, né? E o filhazinho de frango ali, ó Grelhadinho Vou provar E é isso Ah, também coloquei aqui algumas opções para temperar a salada Porque salada sem tempero não dá, né, gente? Não curto Tá gostoso Muito bom Gente, terminei de editar um videozinho aqui E aí, né? Tava de boas Deitada aqui e tal Só que agora Bateu aquela fominha Hora do cafezinho da tarde Só que a Jade, meu bem A Jade não toma café da tarde, gente Como assim? Como que ela aguenta? Eu só queria entender como é que ela aguenta Só tomar água e comer salada, gente Alguém me passa essa receita Porque, assim, eu já queria o quê? Queria um pãozinho Queria uma bolacha Foi vizinho Até o vizinho está fazendo reforma aqui, gente Enfim, vamos ignorar esse fato Mas seguimos aqui o quê? Na hidratação Vamos beber água Aproveitar que está calor O bom, gente O bom É que no calor não dá tanta fome Porque se tivesse no inverno Nossa Eu sofreria com esse desafio aqui De seguir a dieta durante um dia, viu? Porque, né? Já estou com fome agora Comentem aí, gente Se vocês conseguiriam Beber água, né? Já que não dá pra tomar cafezinho da tarde Vamos de aguinha Comentem aí se vocês conseguiriam Seguir a dieta dela tranquilamente De boas Se vocês não ligam pra cafezinho da tarde Lanchinho da tarde Enfim O que nos resta agora É seguir com a água E esperar a hora da janta, né? O que acontece nessa nossa vida, gente? Decidimos jantar um pouco mais cedo hoje Claro, por quê? Porque a fama bateu, né, meu amigo? Minha amiga, meu amigo Então vamos de quê, gente? Vamos de salada Nós assistimos o vídeo da Jade Que ela postou lá no canal dela Falando sobre as refeições e tals E aí compramos a salada favorita dela Que é a Caesar salad Olha só Esse big botão aqui Vem aqui as torradinhas Queijo O tempero Frango também Que é proteína, não é mesmo? Alface Entre outras coisas Então eu vou montar no prato No vídeo ela falou Que é uma das saladas favoritas dela E como ela falou que come bastante fora Nós também decidimos comprar Já a salada pronta, né? Pra ser mais prático Pra montar tals E é isso, gente Bora jantar Porque, né, seguimos com fome E agora sim Nossa jantinha está pronta Tá com fome, mamis? Nossa, gente Estou com dor de cabeça Porque eu não tomei café E só saladinha Só frango Assim Não sustenta muito não Pois é E eu, gente Estou o quê? Estou com sono De fome Real Falam, né? Dizem que tipo assim Se você fica muito tempo Você comer Começa a dar sono Eu estou com sono E olha Esse Esse vídeo Seguindo a dieta da Jade Eu acho que é o que eu mais senti fome De todos De todos É verdade Porque foram duas reflexões Com essa aqui, né? E isso é o café da manhã Eu não tive nem café da manhã Mas fruta é leve É leve, é verdade Um pãozinho Alguma coisa que fosse assim Mas sei lá Caprichado, né? Mas enfim, né, gente? Olha só Olha só a saladinha aqui A Caesar salad Pelo menos está caprichada, olha É, então Tem o franguinho Tem as torradinhas Isso já vai dar uma Caprichadinha no estômago, né? Tá bonita, viu, gente? Olhando assim Dá até uma fome Não sei se eu estou com fome Que eu estou vendo Tão bonita a salada Não, eu sei que eu estou com fome Eu nem tenho que pensar Que eu estou com fome Vai, vamos Manda ver aí Olha Tem franguinho Franguinho Queijo Torradinha Queijo parmesão Gente, que fome Meu Deus do céu E aí de bebida Temos o que? Água Ela não bebe nada Além de água Seguimos na hidratação Até as minhas suspeitas Ela não come alguma coisinha Escondidinho, né? Tipo um lanchinho da noite Sei lá, gente Poxa Enfim, vamos lá, gente E vamos às considerações finais Sobre a dieta da Jade, gente Na minha opinião É uma dieta muito restrita E você passa fome Difícil, gente Para quem não está acostumado Com essa rotina de alimentação Olha, sofre Porque se você tem costume Como a gente tomar café Da manhã Lanchinho da tarde Lanchinho da noite Só almoço e janta Faz falta, viu? Primeira dieta Que a gente jantou tão cedo Porque nas outras Ainda assim Dava uma fomezinha Mas nada Que você falasse Nossa, que fome Agora nada Jade, não A gente teve que jantar mais cedo A fome bateu mesmo Bateu mesmo Então não seria uma dieta Que eu não voltaria a fazer Com certeza, viu? Foi só para a experiência Para gravar vídeo para vocês E é sobre isso, né? Mas se vocês querem mais vídeos De dietas dos famosos Aí, gente Vocês podem comentar Qual próxima dieta A gente poderia fazer Isso E se você é novo E ainda não é inscrito Aproveita para se inscrever Deixa o seu like E é isso Um beijão E até os próximos vídeos Tchau